olá gente tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de tudo um pouco olha essa gente toda toda protegida aqui né graças a deus voltou o sol deu uma semana boa de sol aí para nós para secar depois de tanta chuva um mês de chuva aqui em santa catarina e nós estamos aqui na lida dá um oizinho e percebe então aí né tá ele meu filho ajudando hotelzinho então como vocês sabem né caiu essa pedaço de barranco aqui na lateral da minha casa quem me segue aí sabe né que a chuvarada é a primeira vez que acontece isso em vinte e poucos anos que a gente mora aqui primeira vez que aconteceu mas também um mês de chuva né então foi bem complicado para santa catarina né mas tá tudo bem graças a deus tá gente muito obrigada pelo carinho de vocês aí que eu fiz os vídeos né vocês sempre mandando a energia boa pra gente muito obrigada vou mostrar um pouquinho hoje como é que tá as plantinhas que andei fazendo aqui a nossa lida vamos fazer a bancada de novo vou mostrando pra vocês aqui no vídeo espero que goste se gostar deixa joinha aí e me acompanha no vídeo até o que que você tá fazendo que tu tá fazendo tu vai pegar um passarinho é que legal né tu gosta de pegar passarinho depois solta ele daí é diz para as pessoas que tu pega ele mas depois a gente solta ele diz só pra gente ver ele e a gente pega o passarinho aí o tel vê o passarinho brinca um pouquinho com ele e soltamos ele é bonitinho passarinho ele é da natureza né é lindo né dá beleza pessoal e aqui ó joga um beijo joga um beijo para o pessoal aqui ó aí deixa eu mostrar para vocês como que tá as coisas por aqui gente ó vocês estão a gente tá cheio de parece uma praia né cheio de sombrinha de guarda-sol então gente eu botei esses guarda-sol eu tô nessa semana deu bastante sol graças a deus né mas hoje eu botei o guarda-sol para porque eu andei eu passei sulfato de cobre ontem nas minhas plantinhas e elas não estavam bem seca hoje né elas estavam ainda no miolo bastante ficou bastante assim eu vi que tinha alguma coisa de restício do sulfato de cobre no miolo então eu só coloco elas no sol de novo quando elas estão totalmente seca agora acho que já está seca já está quase na hora de tirar já então eu deixei né agora já já está seca eu vou ali verifico no outro dia se está bem seca aí eu tiro aí eu já posso colocar no sol de novo mas para garantir não queimar né um produto de sulfato de cobre em cima aí eu faço isso gente só queria mostrar para vocês depois eu vou tirar a sombrinha mostrar como é que estão as plantinhas para vocês tá bom ó esse aqui é meu filho fernando gostar isso aqui para vocês assim já deu oi fernando dá um oizinho aí para a galera esse aqui é meu filho fernando ele é gêmeos com o felipe mas o felipe não pode estar trabalhando que ele tá com a perna né ele quebrou a perna está fazendo um tratamento aí para bater para bactéria que ele pegou né então não tem como ajudar então tá nós três vocês aí na lida e o teu né cid o felipe ó é o gêmeos dele lá tá o fernando e aqui é o felipe ó ele chamou a sua perna e beleza posso mostrar ó ele quebrou a a perna né ele levou um acidente já faz vai fazer um ano em dezembro e ele pegou a bactéria estatocalcus aulis e agora ele tá com estamiolite vai ter que fazer uma nova cirurgia então ele tem que cuidar bastante né lipe acho que tudo passa né com fé em deus com deus é tudo certo daqui a pouco sair de bom bem de novo né sim amém e o nando tá lá pó e pó vamos lá nando hoje a gente acaba tirando esse barro e não passa de mágica né galera para vocês aí é rapidinho mas aqui demorou já estamos no final da tarde a hora conseguimos tirar tiramos um pedação aqui caiu ó agora a gente vai colocar ali as eu esqueci como é que fala aqueles meio fio ali né aqui ó tá ali ó a gente vai colocar tudo aqui lavar raspar um pouquinho desse barro que tá em cima da brita para ver como é que vai ficar e aquele pedaço ali a gente vai deixar assim não mexer aí vamos ver que vai vai dando né conforme vem a chuvarada aí mas aqui vai é mais ou menos isso e aqui do outro lado jardim né gente vou falando passou na frente aqui do outro lado já tirei sombrinha agora já saiu sol então deixei elas com sombrinha até mais ou menos pegou sol solzinho assim no final da tarde agora já é final de tarde aqui só já tá assim né se indo e as e eu tudo certo eu acho eu passei eu quero mostrar para você gente falar porque que eu passei né eu passei sulfato de cobre nelas e também passei um outro produto que eu quero mostrar para vocês em algumas que como deu assim muito né um mês de chuva praticamente né já ficou assim um os dias que não deu chuva ficou nublado e talvez uns três dias de sol no mês inteiro sol fraco ainda agora não agora começou a dar sol de novo então pegou muita assim né que o forte da suculenta é o sol né maioria da suculenta é só o pleno ou pelo menos o sol da tarde ou o sol da manhã tem que ter então como deu muita chuva muita aí né começa a vir o que as pragas né gente que daí não tem o solzinho por mais que a gente cuide então eu percebi que muitas suculentas minhas começaram a ficar com umas pintinhas assim é vou mostrar para vocês agora aqui ó começaram a ficar assim tipo umas marcas olha só tá vendo ali isso aqui é uma que eu pudei ó já tá mas tá vindo miolinho bonitinho ali de novo ó eu passei sulfato de cobre e daí comecei a fazer pesquisas na internet né para ver o que poderia ser né aí ficou em um fungo podia ser um fungo ou senão também é hematomas eu vi lá no canal da café com plantas que ela falou que as gibifloras elas tendem às vezes quando tem muita umidade assim né muita chuva que nem deu aqui pode dar tipo hematomas né na planta então tem algumas plantinhas que ficou assim então eu usei um produtinho tô na experiência né depois eu vou falar para vocês mais da frente se se realmente ele é bom se vai dar certo mas passei sulfato de cobre também nelas né e agora o sol voltou né acredito que que agora vai melhorar né não foi todos que pegaram da gente como tá lindinho o sol o sol voltou e olha só olha só como que tá o sedum bronzo que lindica a coloração dele né um lisinho cheio então é é o sol é tudo né é é o adubo que a suculenta precisa a gente precisa adubar precisa de de um substrato bom precisa de tudo certinho mas se não tiver o sol sem chance de cultivar as suculentas né é na verdade tem que ser tudo certinho né substrato água sol tudo nas medidas certas né se não é com certeza vem doenças vem pragas e aí a gente passa mais trabalho para tá aí combatendo esse barulho do carrinho tá gente que a gente tá o barranco é bem do ladinho aqui desse jardim mas agora eu quero mostrar também o produtinho para vocês que eu passei nessas que que estão ali né que eu não sei se é um fungo ou se é hematomas eu tô vendo ainda mais para frente eu vou falar para vocês certinho aqui nas mudinhas de gibiflora deixa eu mostrar bem pertinho para vocês olha só tá vendo gente ó aconteceu muito isso aqui ó no meu cultivo com essas né com esse mês que passou aí até as mudinhas ficaram assim né então agora eu tô em dúvida né se é o fungo que deu se é hematomas de muita umidade né falta de sol mas aí agora eu tô passando o produto pronto e espero que os brotinhos ali no meio né eles começam a vim bonitinhos aí com o tempo eu vou mostrando para vocês né ó ali ó eu já tô passando ali ó tá bem branquinho mas as folhas de baixo ó tudo assim né então se ela cresce bonitinho agora daí essas folhinhas mais velhas elas vão ser descartados né então vai dar tudo certo mas eu vou mostrar tudo para vocês que que vai dando certo que que não vai tá bom vou mostrar o produtinho para vocês agora o produtinho gente que eu tô usando nessas que foram bem afetadas é esse aqui ó forte fungicida não tô ganhando nada para falar tá gente eu tô realmente testando ele eu vi em alguns canais dias das amigas aí que elas já utilizaram e foi bem eficaz então também tô utilizando aqui fazendo a experiência também pois mais para frente eu falo para vocês só que eu já eu passei ontem aqui nas mais afetadas e hoje eu já percebi que elas não deixam manchada não deixou manchada suculenta então já gostei por causa disso né porque quando é fungos e ensinar misturinha com leite e tal mas é aqueles fungicida que vai óleo mancha suculenta o leite tira a proína das plantinhas né e eu percebi que esse aqui não tira então se ele for bom né gente olha só que beleza né é esse aqui aqui ó se está dando para ver direitinho ó e eu passei em muitas aqui ó essa daqui já tava bem feinha também ó com umas marquinhas assim né e ela não manchou ó ali marquinhas também aconteceu bastante assim da de suculenta ficar assim com ó marquinhas assim ó nesse mês que passou agora então agora eu vou tentar né isso daí e deixar elas crescer e é isso aí né gente então aconteceu bastante de sair aqui no meu cultivo tá bom vou mostrar para vocês onde é que a gente colocou o barro que a gente tirou de lá que a gente colocou para poder passar com o carrinho tá uma bagunça tá gente não repare então a gente colocou aqui ó aqui que tinha uma quebrada ali ó a gente pretende fazer muro aqui né a gente não tem muro então a gente pretende fazer o muro aqui e daí a gente colocou o barro aqui ó como ficou legal aí ficou mais plano né aí mais para frente quero ver se a gente faz o muro aqui então daí já vai já vai ficar bom ali olha só mas dá trabalho gente meu deus o barro é bem pesado para tá tá tirando um pouquinho lá vou indo lá na frente que a bacia tem eu não tô com raiz ainda tá enraizando ó não cheguei pra lá e é isso aí gente né tem que ir cuidando né e agora graças a deus o solzinho voltou para nós ai que bom né gente e vai ter as chuvas de verão ainda né mas as chuvas são necessárias aí eu vi que tinha uns 3 4 dias de sol ali acho que suculentas começaram a pedir água né e o sol muito forte e a água é essencial a chuva é abençoada né também precisamos da chuva de tudo né para dar tudo certo e eu quero mostrar para vocês quando o sol por exemplo elas ficaram muito tempo sem sol e aí o sol veio rachando né nossa um calorão e aí também o que pode acontecer se a suculenta elas tipo perder a adaptação delas porque faltou muito sol né então o que pode acontecer esse tipo de coisa aqui ó queimaduras então sempre que der muita chuva assim que tá muito tempo sem sol é bom a gente sempre tá cuidando quando o sol volta proteger porque sempre pode acontecer queimaduras não foram muitas uma outra mas acontece né gente então tem que cuidar quando o solzinho volta ele volta com tudo e se elas não estão mais adaptada né então é bom dar uma protegida até se adaptar de volta aqui o Cid já tá lavando os meio fio para a gente colocar lá de volta ó né a gente coloca o meio fio lá no barranco para a água passar por trás que nem tem lá ó tá vendo lá atrás aí tá lavando ali nós estamos com o jardim bem bagunçadinho agora porque nós estamos aí na lida né tem que fazer limpeza mas devagarzinho nós vamos dar jeito em tudo mostrar para vocês como é que o Cid coloca ali a gente lavou que estava cheio de barro e olha ele faz um buraco né Cid? eu cava um valinho cava um valo e enterro elas daí aí agora vai jogando terra para os dois lados né e soca né aí eu vou socando com o pau né vai socando a terra tem gente que faz com cimento né quando é para... tem gente que usa cimento que vai ficar assim né para sempre né mas aqui como a gente tá sempre mexendo a gente pode cair terra ó que nem agora se tivesse cimento... se tivesse cimento tinha quebrado tudo tinha quebrado tinha que comprar de novo e assim a gente vai conseguir reutilizar ainda bem que não quebrou não quebrou nenhum né olha lá não não saiu né saiu aqui e a gente vai colocar até fechar ali nas pedras só para mostrar para vocês como é que a gente coloca né então fica assim gente vou mostrar para vocês olha só estamos em novembro né hoje é dia 11 Cid hoje 11 de novembro né e olha só gente cheio de florzinha de flor de maio gente eu tô olha essas minhas flor de maio esse ano assim arrasaram né acho que elas deram quatro vezes foram as floração que coisa mais linda show de bola olha só tem mais ali saindo tem umas estão saindo folhinha nova e outras tem botãozinho ali também deixa eu mostrar outra ali que também tá com o botão aquela ali é a cor de rosa olha aqui ó essa aqui é outra cor ó cheio de botãozinho também e quatro vezes floração no ano então arrasaram né ficou muito legal né as flores de maio porque no outro ano que eu tive ela só deram flor num ano só e deu né e esse ano quatro vezes então fiquei bem feliz as flores de maio geralmente elas a dão flores nem abril maio ali né ficou até setembro né mas esse ano a minha floriu bastante gente ó então fiquei bem feliz né eu tenho bastante vídeo aqui no canal sobre flor de maio tá quem quiser dar uma olhadinha talvez eu deixe no link pra vocês como que eu cuido como que eu adubo como que eu faço tá e vamos lá então ver como é que tá indo lá tá finalizando lá se já tá lavando os carrinhos ferramenta vou mostrar pra vocês lá como é que ficou deixa eu mostrar ali ó agora a gente já colocou meio frio ó tiramos aquele barro que tava ali em cima da brita agora a gente vai jogou um pouco de água tá meio que montando pra chover se der uma trovoada boa já vai ajudar pra limpar né devagarzinho vai saindo né e é isso aí gente ó tá bom então vamos despedir né Cid valeu galera foi cansativo né hoje foi então tá bom gente espero que vocês fiquem todos bem por aí tá bom muito obrigada por assistirem meu vídeo valeu gente fiquem com Deus fiquem na paz e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau